E a Justiça lançou um aplicativo para agilizar processos trabalhistas. A nova ferramenta pretende acelerar a solução de casos julgados pela Justiça do Trabalho. Alexandre teve problemas quando saiu do último emprego. Precisou procurar a Justiça, mas o processo já se arrasta há mais de um ano. A gente fica preocupado porque a gente nunca sabe quando vai terminar. Aí a gente fica naquela, será que eu vou ganhar, será que vai, a demora, o porquê que está essa demora, onde que está o processo parado. É difícil acompanhar. É difícil acompanhar. Em 2016, a Justiça do Trabalho recebeu cerca de 600 mil processos só na 15ª região, que abrange o estado de São Paulo. Destes, quase 100 mil casos ainda não foram solucionados. Mas a tecnologia pode amenizar a tão criticada lentidão da Justiça. O tribunal implantou no início de junho deste mês presente um aplicativo de celular para aumentar a acessibilidade das partes, advogados, todas as pessoas interessadas aos processos que correm na Justiça do Trabalho. A tecnologia veio, é uma realidade muito presente, desde que foi implantado o processo eletrônico e agora com mais acessibilidade através de um simples clique no celular. Entre outras comodidades, o aplicativo possibilita consultas às pautas de audiências e sessões, podendo o usuário ainda escolher qual processo quer acompanhar. São em torno de nove funções, com o objetivo de facilitar o acesso aos detalhes e ao andamento do processo. O aplicativo tem ainda o módulo de conciliação, que permite a negociação direta do acordo entre as partes, tudo ao vivo, por meio de um bate-papo. Novidade bem recebida pelos advogados. A parte pode solicitar esse incidente de conciliação pelo aplicativo, então isso aí vai permitir a agilidade na tentativa de acordo entre as partes. A Alexandre já baixou o aplicativo, está mais confiante agora. Eu gostei porque agora eu, em questão da Justiça ser lenta ou não, agora eu vou conseguir acompanhar o meu processo, estar sempre de perto, olhando todos os dias, posso acessar e acompanhar, se tiver que fazer algum acordo, a gente consegue fazer online. Vem boa hora. Vem ótima hora.